Indicadores de saúde agora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1953, no informe técnico publicado, o informe número 137. OMS traz três grandes grupos de indicadores para a saúde. O primeiro deles, os que tentam traduzir diretamente a saúde, ou a falta dela, a falta da saúde, em um grupo de população. Então, o primeiro grupo de indicadores tem a ver com a população, diretamente com a relação à saúde da população. Esse primeiro grupo se subdivide em globais e específicos. Globais, por exemplo, razão de mortalidade proporcional. Eu não estou dizendo se é mortalidade infantil, se é de mortalidade de adolescentes por uma causa A, B ou C. Eu estou dando a razão de mortalidade proporcional, é um aspecto global. Coeficiente geral de mortalidade, esperança de vida ao nascer. Então, são dados globais. Na parte dos específicos, aí começa a falar de coeficiente de mortalidade infantil. Então, é um público específico relativo a esses indicadores. Coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis, não por outras causas, especificamente por doenças transmissíveis. O segundo grande grupo, de acordo com a MS, são aqueles que agora se referem às condições do meio e que influenciam a saúde das pessoas. Ou seja, tem a ver com o meio que vai influenciar a saúde das pessoas. Exemplo, questão de indicadores que trabalham com abastecimento de água, com rede de esgoto, que tem a ver com o meio, mas que vão repercutir na saúde das pessoas. O terceiro grande grupo, são aqueles que procuram medir recursos materiais, recursos humanos, relacionados às atividades da área da saúde. Por exemplo, rede de saúde, número de profissionais, número de leitos hospitalares disponíveis, e por aí vai. Então, três grandes grupos de indicadores da saúde. Um, diretamente com relação à saúde de um grupo populacional. O segundo, se refere às condições do meio que vão repercutir na saúde das pessoas. E o terceiro, aqueles que procuram medir recursos humanos, materiais relacionados à atividades da saúde. Fica atento a isso. Bom, até aqui falamos um pouco dos indicadores, uma parte inicial. E na próxima aula falaremos um pouco mais, dando características de indicadores. E isso é importante na nossa sequência aí. Vamos seguir? Vem comigo!